Quer jogar comigo? Assiste conteúdos exclusivos que não podem ser mostrados no YouTube? Então vem pra StreamCraft, live todos os dias às 20 horas da noite, links na descrição. Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje vai ser mais uma gameplay, mas como sempre a gente tá trazendo uma gameplay 9 horas da manhã e as dicas na parte da tarde, início da noite ali, beleza? Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, principalmente de Battle Royale, porque 2018 foi o ano dos Battle Royales e meu canal cresceu por causa disso e bateu 100k recentemente. Não deixe de acompanhar essa série de dicas, pois elas vão te ajudar muito a melhorar dentro do jogo, tá? E eu já aviso vocês, conforme vocês vão chegando ali na patente Elite 4, 3, mais ou menos ali, tá indo pra Senior, vai começando a ficar difícil, pois tem muitos jogadores ali bons nessa patente, tá? Então, aqui, realmente aqui, a patente tá fazendo um pouco justa a habilidade do jogador. Mas patente não é tudo também, a gente sabe disso, tá? Tem gente que é carregada. Eu vou me esforçar bastante pra continuar jogando Solo vs Duo e depois, quem sabe, Solo vs Squad pra trazer boas gameplays aqui pra vocês também e dicas pra vocês também conseguirem chegar nesse patamar aí. Beleza? E agora, sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Ah, não, se eles não for de um tiro, eu nem quero. Ô, porra! Ah, velho. Matou? Não, mas tem um cara aqui ainda. Nossa! Nossa! Ah, não, velho. Ô, por que que tá tão fácil jogar de 12 nesse jogo aqui e nos outros eu não consigo? Ah, não. Quer ir lá? Achei! Dois, no dois, no dois, no dois. Matei e não sei onde tá o amigo. Pode ser bot, tá? Porque a roupa dele tava branca. Opa! Opa, na minha... Aqui, achei. Não parece ser bot. Já derrubei, já era. Caiu direto. Pode ser o amigo do cara. Então pode ser que não seja bot. Pode ser que não seja bot. Ah, não. Sobe. Que isso, porra? Boa. Beijo. Aqui comigo. Ah, blim, 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 blim. Filha da puta do caralho. Me deixou na merda. Filha da puta, mano. O amigo dele deve tá aqui perto, velho. Pau no cu. Boa, mano. Ah, tem um bagulho aqui embaixo. Aqui embaixo, nas nossas casas aqui, ó. Peguei aqui, roubei de alguém. Achei, achei, achei. Boa. Mateu o amigo. Boa, meu querido. Aí sim. Mano, quando você deu o tiro de sniper, esse cara ficou vermelho pra mim também, velho. Que maravilha esse jogo. Mano, vai voar aqui, velho. Segura. Sava do Miro, seja bem-vindo. Tamo junto. Ô, tá tendo PVP aqui na frente, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Sai, sai, sai. Não, seu chá, amigo. Opa. Ó, ó. Embaixo de nós aqui, velho. Foi. O amigo dele na esquerda. Amigo na esquerda. Subiu no morro na esquerda ali, ó. Tá quase morto, mano. Esquerda, esquerda, esquerda. Tá quase morto. Só finalizar ele aí, doido. Sobe, sobe aí. É só matar, velho. É só matar. Ah, não. Aí você tá de sacanagem. Ô, tão dando tiro de outro lugar da gente aqui, viu? Matou ele aí? Caralho, pra que tudo isso, cara? Ô, atrás de nós, mano. Ô, é... Não tem o X, não, velho? Não tem o X, não? Em cima da ponte? Em cima... Ah, é verdade. Já vi, já vi, já vi, já vi. Ele pulou ali, ó. Nossa senhora! Nossa, que bala! Caralho, tome ele. Ô, errei. Caralho... Ô, eu tô errando os tiros, velho. Que isso, mano? Ah, na ponte, na ponte mesmo. Normal, na ponte normal. Opa, desceu. Caralho, que bala que eu dei no... Ah, mano, sniper americano, só isso. Não tá acertando, velho. Vamos lá nele, vamos lá nele. Ah, você tá de pé. Ah, tá beleza. Vou fazer a moto aqui. Cria uma moto e vai pra cima. Cria uma moto e vai pra cima. Ruxa, ruxa, ruxa. Ah, não. Aí você tá de sacanagem. Aí eu vou ruxar mesmo. Filha da puta do caralho. Cai aí. Cai o outro. Vi, 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 vi. Vi. Pera, tem nego ainda. Tem nego ainda. Não tem, não? Tinha um cara atrás, mas... Então, beleza. Tá um show, tá um show, tá um show. Caralho, que porra de bala que eu tô dando a esses moleque. Vai se fuder. Opa. Onde, 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 onde? Como é que marca? Como é que marca? É, no chatzinho, bota aí. Pulou. Acertei. Nossa. Que bala enquanto ele pula. Não, eu vou parar de jogar esse jogo, velho. Caralho do céu, mano. Eu tenho que parar de jogar esse jogo. Caralho, eu tô pegando os moleque andando, velho. O fino do fino, né, Jonathan? Caralho, pentagrama. O que você tá arrumando? Ó, carro vindo, carro vindo. Carro vindo. Carro vindo na ponte, mano. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem carro vindo na ponte aqui, mano. Ó, o cara tá no carro, no carro, no carro, no carro. Isso. Ah, não. Tô pegando a moto. Já fui. Desculpa, velho. Vou te deixar pra trás aí, porque eu vou atrás desse moleque. Filha da puta! Não corre de mim, não. Vagabundo. É eu, caralho. É eu. Calma que eu tô aqui. Ou, tem cara aqui embaixo. Aqui embaixo. Filha da puta. Não é assim, não. Caraca. Tá aí embaixo, tá aí embaixo. É... Tem som de... Não, já puxei e deixei o cara na merda. Tem mais um ali. Pera, calma. Cuidado, velho. Na hora de subir. Se os caras pegar e pular aqui, fodeu, mano. Ah, tô segurando aí. Ah, tô entendendo, então. Entendi. Beleza. Não. Brincadeira de criança. Ó, carro embaixo de nós aqui, ó. Vira, 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 vira. O carro dele tá pegando fogo, mano. Vamos pra cima dele? Ah, já fui pra cima. Isso. Isso. Explode carro. Explode carro. Explode carro. GG, maluco. Agora vamos pra cima dele lá. Faz uma moto aí e bora. Opa. Eu tive uma leve impressão que eu escutei passar atrás, mas vamos lá. Bora, 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 bora. Bora lá naquele cara lá. Atrás de nós, mano. É bot. Parece ser bot. É bot, é bot, é bot, é bot. É bot. Pode ir, pode ir lá, mano, lá. Caramba a moto. Ô, porra. Deu bom aí? GG. GG, mano. Caralho. Que partida, mano. Essa aqui vai pro YouTube, hein, molecada. Amanhã, partidinha pra vocês aí, hein. 19 kills. E aí, mano? Quanto você fez? Não. Tá bom. 28 kills no total. Caralho. Meu Deus, mano. Vai ser recorde. Não foi, Guizo. Infelizmente, não foi. Caralho. 28 kills aí. Boa, mano. Jogou o fim aí, Victor. GG, mano. Valeu aí pela Play. É nóis. E tamo junto. Falou. Fala, Diego. Beleza? É nóis. Se bem-vindo. Esse jogo aqui, ele trabalha com o quê? Ele não é igual os outros battles. Ele é que tem... Tá o Foxtrot aqui em cima, aqui, ó. Se quiser. Achei, achei. Achei, achei, achei. Ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Aqui, ó. Tô indo. Tô indo. Tá aqui dentro? Ou não? Tá aqui dentro, eu acho. Saiu? Pera. Sai dentro. Sai dentro. Nossa, buguei! Buguei! Caralho! Não, já era. Matei, 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 matei. Caralho, que porra foi essa, mano? O cara se tranca aí, mano. Não, ele é pra ele ter me matado aqui. Vamos, vamos passar daqui, mano. Vamos pra essa cidade aqui, ó. Que isso? É verdade. Ó o cara aqui, doido. Chegou do nada aqui, maluco. Vai morrer, mano. Claro que vai morrer. Isso, não vai morrer. Olha aqui, é da frente aqui. Sai aqui do lado. Sai de perto, sai de perto. Tá com a arma de risco. Tá com a arma de risco. Relaxa, tá tudo em seu controle. Esse cara tá querendo trolar, velho. Você viu isso? O cara querendo andar de... Que doente mental. Ó. Tá tendo tiroteio ali nas casas ali do moinho, tá ligado? Vamos lá. Ali, ali, ali. Na frente, ó. Ah, já saí do carro. Foi mal. Ó, tem cara em cima do moinho. Cara em cima do moinho. Acabei de ver, acabei de ver. E tem um cara no quadradão ali. Opa. Tem um cara em cima do moinho. Beleza. Ó, aqui embaixo. Desceu, desceu um, desceu um. Tá, tá. Tem um cara em cima. Curio do de baixo, que eu pego aqui em cima. Eu matei o de baixo. Tá, tem um cara em cima do moinho aqui. Vou finalizar aqui o que o outro que toca no chão. Finalizei um. Meu Deus. Vou finalizar o outro. Finalizei. Cadê o outro? Tá em cima, em cima, mano. Em cima do moinho. Vou subir, vou subir. Fica aí. Nossa, fiz cagado ali. Vou ruxar. Opa, desceu. Tem um. Tá aqui em cima. Derrubei. Matei. Matei direto. Só falta o cara de roxo no moinho, mano. Eu vi. Eu vou tomar energético pra me subir. Aham. Eu também tô subindo já. Ô, porra. Tá aqui. Matou? Pode matar, eu acho. Mano, tem nego dando o tiro dele de longe, tá? Cuidado, não fica parado, não. Ô, caralho. Desci. Ah, tá aqui embaixo comigo aqui, ó. Tá embaixo? Desceu? Nossa, é bot. É bot, é bot, é bot. Desceu, desci. Roubei aqui. Ele tá de corte. Vi, vi, vi. Mata, 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 mata. É verdade, porra. Vou tirar. Tudo maluco dele. Vamos pegar a moto. Vem, 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 vem. Aliás, faz uma moto pra vocês. Tem aí ou não? Não, não usa a moto. Ele tá em cima ainda? Tá, tá ali. Tá, peraí, peraí. Segura aí, segura aí, segura aí. Esse aí tá, ele tá miado. Só pegar ele. Deitou? Derrubei. O amigo dele, onde? Não vi. Não sei se ele tinha visto. Não vi, amigo. Aonde? Ah, vi, vi. Vi, vi, vi. GG. Poderia ser o amigo dele, eu não tenho certeza. Que isso? Ó, lá... Tem alguém, tem alguém. Tem, lá longe. Lá longe no 42. No 42 lá. Ali, achei. Acho que é aqui, né? Ali, aonde? Aonde? Aqui, né? Não, é aqui. Pulei, pulei. Aqui atrás, tá? Pulei também. Caiu? Não, seu desto amigo. Ô, louco. Olha aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Tô atirando aqui neles, ó. Parada, bugaram, eu acho. Ó, voando ali, ó. Sai, sai, sai. Aqui, ó. Ali, ali, voando ali, ó. Derrubei, lixo. Nóis. Cadê, cadê, cadê? Já foi, mano. Derrubei. Usei, 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 usei. Aqui, ó. Comigo aqui, na minha frente aqui, ó. Cadê? Peraí, tô chegando. Derrubei. Não, seu desto amigo. Ele parou a moto aqui, ó. Tá vendo a motinha dele parada aqui? O amigo dele deve estar em algum canto aqui, velho. Opa. Achei. Aqui, à esquerda, à esquerda. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, ó. Headshot, tome. É, molecada. Não tô tão ruim assim também, né? Porra. GG, mano. Caralho, GG, mano. Joga muito. Tô louco, joga nada, mano. GG, mano. Valeu aí pela participação. É nóis. Acompanha o canal no YouTube lá, que todo dia tem dois vídeos de Cyber Hunter. Vai ter uma gameplay de manhã e uma dica de tarde. Valeu? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça que todos os dias, às 20 horas da noite, minhas livestreams são somente na StreamCraft, tá? Links estão aí na descrição pra você criar a conta, fazer download no seu celular ou utilizar pelo site no seu PC. Beleza? E é isso, guys. Vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.